O negócio de luz verde, na verdade, é um negócio muito comum na segunda guerra mundial, hoje em dia, não é muito comum que haja luz verde, as aeronaves ainda tem, mas na maioria dos vídeos, por exemplo, que eu vejo os americanos fazendo, eles saltam com luz vermelha mesmo, que autoriza o salto ao Jumpmaster. Hoje tem GPS, as aeronaves tem GPS, tem rede interna de rádio dentro das aeronaves, então... Eu falo que aqui agora, por exemplo, está piscando a luz vermelha por aqui. Ah tá, isso é bug que dá, porque o arma tem script client, aí de vez em quando aparece para um e para outro não. A gente já decorou, vem e vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se prepara Já passei, levantando 01, levantando 01, levantando 01, levantando 01, levantando 02, levantando Vamos lá. 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 Qual que é uma? Só tem uma na verdade. Colete, arma e mochila? Alispec. Master. Ah, eu tô com a manhã. Deixa eu botar. Ah, eu ainda tô no teste. Qual que é uma? Ah! Pega. Cadê? Não caiu. Mochila também. É obrigatório. Control Windows. Equipamento. Coloca o seu paraquedas no peito. Pra você colocar o seu paraquedas no peito, você vai pegar a mochila. E aí, no final, vai pegar a mochila. E aí, no final, vai pegar a mochila. E aí, no final. É só fazer isso. Isso. Aí, agora pega a mochila. Aí, pega a mochila e bota nas costas depois da sua. Aí, ele vai trocar a que tá na perna. Não, não, ele não tá nem pegando a mochila que nem inventaram. Fecha o vampire e abro de novo. E aí, no final, vai pegar a mochila. E aí, no final, vai pegar a mochila. Pega, ô... Pega aí. Da swap, dá swap, ô Irving. Volta com o paraquedas pras costas. Bota o paraquedas nas costas aí. Tem que sair da caixa. Tem que sair da caixa. Ok, põe aí de novo na barriga. Pode de novo, é. Vou registrar como jumper já, tá? Vai lá. E agora tenta pegar a mochila. Tá pegando o quê? Qual que é o nome da mochila? Ah, nenhuma delas tá pegando. Pode inventar, afasta e depois volta. Ah, você tá pegando o coletivo. Alice Peck. Como que chama o vestido? Só pra ter certeza. Pronto, pegou. Eu e o serão, hein? Ok. Beleza, Matos faz a troca. Todo mundo. Registra lá como jumper. Já registra aí. Já soltou, graças a Deus. Só as grávidas agora. Não sei porque, mas sempre que eu vejo isso aqui, eu lembro daquele episódio do South Park, que o pai do... Ele já pegou a referência. Ele já pegou a referência. Já começou a rir, já. Então já sabe o que que é. Eu não sei. O que foi? O que foi? O que foi? Registrados. Tão no pensamento pessoal pro pessoal. Registrados. Ok. Registrados. Registrados. O que foi? Não, mas pessoal até agora. Ok, minha volta. Ok, ok. Ok, ok. Minha volta. Minha volta. Ok. Ok, ok. Minha volta. Minha volta. Comite, ok. Minha volta. Comite, ok. Mano, imagine, esse globe master lockarado de PKD. O Globo Master é mais confortável porque ele tem muito espaço lá dentro, 60 e 30 de vez em quando dá uma sensação meio calsofóbica. Não dá para correr com ele tirando as pernas, né? Não. Pô, eu toquei demais, né? Interessante. A senhora que a gente deixei, pode descartar para a chácara no meio do mato? Hum, deu. Travar para a caixa e descartar na caixa. Calma a caixa. É, a gente vai. A gente vai. A gente vai. Vem embarcar. Vem embarcar. Caraca, botei para baixo agora. Não dá para pegar um a 130 e parrada, não dá. 0-2 embarcando. Próximo. 0-3 embarcando. Próximo. Próximo. Tocando embarcando. Próximo. Seria legal se desse para subir na rampa, né? Eu achei que embarcar. E botar aquele... Aquele... Aquela ação de igual sentar na cadeira que tu senta do negócio, tá ligado? Ei, todo mundo à borda? Positivo. 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 Polinizando saída. Imagina eu não portar no salto de combate Isso aí não fica muito nervoso Porque vai ser a primeira vez que ele vai estar soltando em combate Vai ser muito legal E ele fizer tudo errado Agora é só empolgação Agora é só empolgação Ai que bagulho é tão realista Que não tem que... Do pé preto e não tem mais ninguém Pé preto, pé preto Pulo desse mole e atira muito bem É, canta aí uma chuva de PQD Aí eu não sei Mas chuva de velando, eu não lembro mais a canção Eu sei que tinha uma que era uma zoação com o PQD É, é tipo Ah, eu não sei o que, não sei o que Quem é que salva o PQD, o pé preto, não sei o que Negócio assim, eu já ouvi essa aí também Chuva de velando, ele chama a canção O cara negra ficando aqui Você concorda com esses tempos? Não, minha excelência Pelo 100 dos 3 anos, vocês assistiram E tem denúncias que não sejam despeçados Excelência, a defesa deveria ter informado isso antes Acusação sábica, vocês não têm de processo Uma repática de julho O que é fundamental que vocês devem ser defendida, senhorita Cress Segundo a oitada emenda, a impriminação é punitiva Sua objetiva é deixar minha cliente Prevendo a parte da linha da firma aqui na zona da pessoa Sem mencionar que a sétima emenda, a clorinha, a baleada A esquerda, os nossos tempos, os nossos tempos, os nossos tempos O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Check static line Check equipment Check 2 check 10 check 0x4, check out Soundoff, equipment check 0x5, check out Soundoff, equipment check 0x5, check out Soundoff, equipment check Salae, 5x4 5x5 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 600, check out 0x2, check out 0x2, check out 600, check out Stock, check out 0x5, check out 100, check out cutting Lippo, check out audience A CIDADE NO BRASIL 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 Estou de� Com o segundo Ah, tá, tá, agora eu te ouvi, por que eu não tava te ouvindo? Eu não tô ouvindo ninguém. Tu não tá me ouvindo não? Não, você, eu tô ouvindo. MC1, 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 MC1. Quer dizer, T10, 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 T10. 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 T10 de novo. Lá no avião, eu não ouvi o um falando, o um levantando, eu não ouvi, cara. Tem uma hora, é T10. É, eu acho que tem hora que o Acre dá uma zoada mesmo. Eu não ouvi, não ouvi ninguém falando, eu vi que a galera tava sumindo, aí eu falei, ah, vou levantar. Eu disse que é como o Jumper. T10. Se alguém tiver alguma ideia ou sugestão, e for possível, pode dar, tá? Sugestão, um Airplug. Airplug. Não adianta muito não, por que você vai continuar sem escutar ninguém. Pegou? Registrou? Todo mundo registrou? Registrei. Positivo, registrado. Podem ir movendo ali para o Station Air. Registrei. Último salto, hein? Marado, se você não puder falar, você pode dar o toque no âmbito lá, que eu dou continuidade. Não, beleza não, mas o que acontece? Eu tava podendo falar, mas teve uma hora que eu não tava ouvindo mais ninguém falando nada. Eu só percebi que a galera levantou, porque eu vi que a galera tava sumindo do avião, entendeu? Ai, galera, cês tão falando muito baixo, na real. Eu berro dentro do avião. O problema é que dentro do avião, o Mau Mau 1 consegue me escutar. E aí cês tem que repassar, porque cês não repassar o cara do fundo não escuta, não. Segura o TAB e roda o scroll todo pra cima, cara. Não, eu não tava escutando, mas... É baixa, a tua voz é baixa. Aqui não tô ouvindo, só tô ouvindo o Dourado e o Sargento. Capacetinho, ok. Cuit, ok. Mentei no máximo. Ok, jogar arma, vira. Arma ok, meia volta. 10, ok. Capacete, corret, machua. Vira. Meia volta. Amo ok. 7, 10, ok. Cri no corpo, eleto. Tá vendo, pichão? Vem. Capacete, ok. Corret, ok. Vira. Meia volta. 10, ok. Capacete, corret, ok. Muxa, ok. Forme. Meia volta. Toma o ex-t10. T10, ok. Hit ok, corret ok. Moxilha. Vamos ok. Capacete, T10. Matos, confere o meu. 10, 9, 10. É por isso que eu quero ficar aqui. Eu não preciso ensinar essas coisas. Amor, você fez aquilo só. E como você sabe. Eu conto isso, meu filho. Eu sei do que ele é capaz de tudo. É o que ele primeiro fez. Que você veio e acabou o mundo. Você não sabe. Mas eu sei o que eu acabei de ver. Eu não fui bug do PQB. Foi. Assim, eu corrigi muito bug do último. Então, dessa vez, digamos que foi mais seguro. E funcionou bem tranquilo. Sem nenhum problema. E essa turma aqui pegou bem rápido. A explicação do solo ali foi só uma vez. O Jovem pegou. Pegou. Agora, quando você quiser saltar em combate, lembrar como que salta. Aí, claro que vai ter os que são formados, né? Os que não fizeram treinamento. Pra poder revisar. Aí, quando chegar em combate, vai estar enferrujado. Embarcando. 2. Embarca. Embarcando. 3. 5. 5. Positivo. Isso, os últimos palcos da noite. Todo mundo aqui. 3. 6. Ok. Positivo. Tá aí, doutorizado? Pode esperar mais tempo E toda vez que você entra, você vai ter que esperar um tempo Tipo, sai e espera mesmo O que é que fala? Pelo Discord? Deixa que só ele Eu ainda tô na palma, hein Tô deixando os dois abertos Fala pelo Discord por aqui Tô deixando os dois abertos E aí Tô deixando os dois abertos Tô deixando os dois abertos A CIDADE NO BRASIL 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 Bibi, por que acontece? Você pode me falar. O que a Alice disse é verdade. Toma. Não. Ei, não tem nada. Você não tem nada. Você não tem nada. Eu não tenho nada. Eu sou a minha que você percebeu isso aqui. Eu não sou isso. Eu sou a minha acreditante. Eu sou a minha acreditante. Eu estou tentando justificar nada. Eu não estou. Eu sei que porra minha aqui é. É porque eu. Eu estou me abrindo. Eu nem me sinto qualificado. Eu não tenho necessidade de morrer. A CIDADE NO BRASIL 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 O cara que faz um Chinook planar sem rotor, por quilômetros, e ainda pousa, você sai do Chinook. É isso aí, enfim. Tem o BG lá também, do Alexandre lá, mas ele vai lá só pra zoar, velho. Peraí, ele faz... Eu vi o BG, qual que é aquele helicóptero que vira a helicóptero? Você esqueceu de me contar? Não queria que se perguntar, eu não vou ter o link caído do barco de palmas. É, eu vi a puxa. Eu vi a puxa.